Bom dia amigos do canal, Rancho Família uma boa receita e hoje estamos aqui no Rancho Funca e vamos apresentar uma receita muito interessante para vocês. Mas é engraçado né, nós saímos hoje de Santos e com tudo isso que a gente está vivendo esse ano é indescritível quando a gente chega num local, quando a gente chega nesse lugar, quando a gente encontra muito a paz, nessa tranquilidade, quando a gente pode estar aqui com os nossos familiares, é uma bênção divina, é um local onde a gente possa se reunir e principalmente se reunir em família e poder provar uma receita tão saborosa que é essa que nós estamos trazendo para vocês hoje. Mas antes da receita, eu queria que vocês contemplassem um pouquinho, né, desta beleza. Então, é nesse lugar que a gente passa bons momentos, né, porque não é só a comida em si, mas é a companhia, é o bate-papo, né. Então, é um todo que a gente está junto, então isso é o que dá mais prazer da gente poder fazer um prato diferenciado. E por que eu digo diferenciado? Porque nós estamos no interior, então aqui no interior, muitas vezes, a gente tem dificuldade de encontrar as coisas do mar, fresquinho, né. Então, nós estivemos no mercado lá em Santos ontem e trouxemos esse peixe. Então, esse aqui é o que nós vamos fazer hoje. Esse peixe se chama meca, né, essa aqui é a meca rosa. Então, nós vamos fazer a meca rosa com um disco de arado. Então, o pessoal do litoral também, às vezes, não sabe o que é um arado. Então, o arado é aqueles imprimentos agrícolas. Depois, quando ele é abandonado pelos fazendeiros, então, ele é feito um preparado e a gente faz isso no fogão além, né. Então, nós vamos fazer a meca, que a meca, ela é considerada um peixe muito nobre, né. É uma carne extremamente saborosa. Para quem não conhece o termo meca, só para vocês se sintonizarem, ele seria o espadarte, tá. É o famoso merlo, né. Então, é um peixe aí que ele pode chegar até uns 4 metros de comprimento, até uns 500 quilos, 540. Já foram, já foram pegos peixes maiores que isso, né. Mas, é um peixe extremamente saboroso. O que eu costumo dizer que é a picanha do mar. Então, a gente traz um pouquinho do nosso litoral aqui para o interior. E, muitas vezes, a gente leva muita coisa aqui do interior também para o nosso litoral. Então, é essa troca de cultura, né. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer é uma meca. Nós vamos temperá-la. E, depois, nós vamos fazer ela aqui no disco dourado. Porque esse peixe, ele fica fantástico quando a gente faz ele grelhado, tá. Mas, as pessoas podem fazer em sopado, enfim. Cada um usa de uma forma diferente, né. Mas, o que eu mais gosto, realmente, é quando a gente faz ele grelhado. Pode fazer no espelho também, enfim. Da forma que você tiver a possibilidade. Então, primeiramente, para nós temperarmos esse peixe, tá. Nós vamos colocar sal rosa. Então, nós vamos pôr sal aqui nas duas bandas. Então, eu uso sal rosa. Aí, depois, pimenta do reino a gosto, né. Então, quem quer um pouquinho mais apimentado, põe um pouquinho mais. Vamos virá-lo. Sempre dos dois lados, né. Pimenta do reino. Depois, o que eu uso também, gosto de usar bastante, esse temperinho aqui. Que é uma páprica picante. Ele dá uma cor no peixe. Então, páprica picante também. Coloquemos os dois lados. E agora, por último, nós vamos colocar um pouquinho de alho. Tudo é a gosto, tá, gente. A quantidade do tempero que você gosta mais, você põe mais, né. Então, esse é o temperinho aqui que a gente está habituado a utilizar. Poupilhado. E... Para finalizar o nosso tempero, o suco aqui de um limão. Eu estou usando aqui, o limão está aqui. Então, vamos a gente sempre, né. Procurando... temperar os dois lados. Ok? Então, está aqui. O topo dos dois limões. E agora, você pode deixar marinando por uma meia hora, quarenta minutos. Nesse tempero, para ele poder pegar bem o tempero aqui nas nossas costas de meca. e depois a gente volta para poder fazer o nosso grelhado aqui no nosso arado. Lembrando que o nosso peixe, ele vai ter um acompanhamento, um molho, onde eu uso alcaparra, na manteiga. E uso um pouquinho de azeite também. Então, a finalização da meca, dessa posta, ela vai ser na manteiga com alcaparra. Fica fantástico, delicioso. Você pode fazer esse prato com acompanhamento, só com arroz branco, com verdura, enfim. Daquilo que você gostar de provar para fazer o acompanhamento. Então, daqui a pouco, a gente volta, já no fogo a lenha ali, depois que ele já estiver marinado, para que a gente possa finalizar essa receita aí para vocês. Tá bom, pessoal? Até já, então. E aí, pessoal? Tranquilo? Estamos aqui de volta. Agora nós já estamos aqui com a nossa meca. Já no disco de arado. Então, ela já está quase chegando no ponto. Agora aqui, nós temos o nosso molho. Nessa frigideira, eu coloquei um pouquinho de azeite, coloquei a manteiga e agora eu vou adicionar as alcaparras. Tá? Então, esse é o nosso molho que vai acompanhar a nossa meca. Então, eu ponho um pouquinho de azeite aqui na manteiga, que é para aumentar a temperatura de coxão aqui da manteiga, né? Para não deixar ela queimar. Então, nós vamos aqui fritar um pouquinho essa alcaparra. Lembrando que a alcaparra é um pouquinho salgada, né? que é ela que vai servir aqui de base para o nosso molho. Então, ela já está ali com a gente preparada. Agora aqui, vamos dar uma viradinha. Eu já acerei do lado. todo o aroma da meca, né? Ela já começa a envolver o ambiente, nesse colãozinho a lenha, nesse ambiente, enfim, gente. É tudo de maravilhoso, tá? O nosso molho também vai ficar no ponto. Vou afastar um pouquinho ele aqui. E agora, nós vamos só ir para cá. E vou mostrar o final para vocês. a nossa meca. E agora, olha aqui, pessoal. Esse é o resultado do nosso prazo. Nós temos uma uma meca com todos aqueles temperos, né? Feito aqui no disco do arado. Agora vamos ver só como ela ficou aqui no final. Ó. Então, como eu falei, ele é um peixe muito firme. Olha lá. olha como é que ela fica. Tá? Então, ele está bem suculento, está bem temperadinho. Tá aí. Divino, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, da nossa dica. façam, façam esse peixe, né? Na grelha, na sua atueira, da forma que vocês acharem possibilidade aí na casa de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, um ótimo dia, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto